e fé. Conteúdo variado para toda a família, posicionamento claro e informação de qualidade. Acesse www.pleno.news. Sem fake, sem mentiras. Pleno.news, notícias de verdade. Imperdível, nesta segunda-feira Louvorzão, vamos pra cima com a administração do pastor Marcos Sales e Diego Campos e nesta quarta em chama a administração dos pastores Diego e Tati Peixeira, sempre às dezenove e trinta, na Cidade do Leão, Avenida Padre Roser, cento e setenta e oito, bem pertinho do Largo do Bicão, Igreja Cara de Leão, Projeto Vida Nova de Irajá, a Cidade do Leão é sua. Som Góspel noventa e três, som Góspel noventa e três, edição vinte e vinte e um. Os concorrentes desta semana de concurso são Agatha Sales, Real Evo. Descansa, sou eu quem estou tocando agora Renan Fox, São João de Meritim Coração, 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 coração e respiração Stephanie Santos, Mesquita Você vai ouvir estes candidatos de segunda a sexta aqui na sua noventa e três FM e poderá começar a votar nos primeiros minutos de segunda até às cinco horas da sexta-feira. Vote pelo site rádio noventa e três ponto com ponto BR. Sou gospel noventa e três. Edição vinte e vinte e um. Oferecimento Facilite, Proteção Veicular, Santa Casa Copacabana, Brasil Automóvel, Jackson LED, SK Tacarejo e Loca Fácil. Locadoras sem novos. Nove nove três dois nove sete meia nove sete. Toda solidão, a rádio noventa e três conquistou meu coração. Voltamos a apresentar os Arrebatados. Aê, de volta agora com todo mundo. A gente tá na live agora, geral aí junto, GG. Antes da gente entrar aqui no tema, vamos mandar aqui um abraço, um feliz aniversário pro pastor meu charal Alexandre, Alexandre Esquerdo. Deputado Estadual Alexandre Esquerdo, vereador, vereador, e nele federal de repente, né, estadual já foi. Tá fazendo aniversário hoje. Feliz aniversário pro pastor Alexandre Esquerdo, que é de direita, né, o esquerdo é só no sobrenome. Ainda bem que é esquerdo, né, esquerdo. É verdade. Resenha do rádio, né, todo dia, que acho que é dez horas da noite. Pra dar um abraço nele, né. Tem a resenha do rádio aí com ele. É parceiraço, é, tem um programa resenha do rádio, todo dia na Rádio 93, dez e meia da noite, de segunda a sexta. Arrebenta! E tem um jingle lá bonito, tá? Tem um jingle lá bonito. É mesmo, é? Ah, ele é fraco não, tinha que entrar. Tá aí, brazinha do rádio. Tá aí, brazinha! Tá a fala. Isso é uma super homenagem aí nesse aniversário. Manda muito, né? Manda bem. Manda muito. Quem sabe faz ao vivo. Três e trinta e quatro. Deixa eu receber, então, só falta a gente receber ela, né? A nossa querida pastora que está com a gente hoje, a pastora Daniele Queiroz. Prazer em recebê-la mais uma vez aqui nos Arrebatados, hoje na live, né, pastora? Isso aí, Alexandre. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Arrebatados. Os Vaguinho, que bom que a gente está aqui pra falar desse tema tão, assim, polêmico, tão importante, mas achei super legal trazer essa pauta hoje. Muito bom. Então, já de cara, a senhora já pode dizer aí, é aí, você ouviu o tema, já sabe do que se trata, cancelar alguém, né? É coisa de arrebatado, pastora? Você já ouviu opinião de alguns aqui que divergem, né? Já, já ouviu opinião e, assim, pela perspectiva do que se faz quando se cancela uma pessoa na cultura da internet, eu acredito que não. Que não é coisa de arrebatado, porque a galera da internet, né? Pega pesado, né, pastora? Pega pesado e, infelizmente, eles não cancelam as opiniões, como o Vaguinho colocou aqui, que aí eu concordo, assim, tem coisa que a gente tem que cancelar mesmo, né? Opinião atribulada, a gente tem que cancelar. Mas o problema é que, na cultura internauta, quando o pessoal parte para cancelar, mexe com a identidade das pessoas, sem ouvir o fundamento, pega o argumento isolado, a falha isolada. E aí, nessa perspectiva, eu acredito que não é coisa de arrebatado cancelar pessoas. Eita! Dá o que falar, vai dar o que falar. É. E você, ouvinte, pode emitir a sua opinião aí pelo WhatsApp 968038319. Aliás, tem um monte aqui já, isso aqui tudo chegou agora, olha quantos. É verdade. A gente pode ouvir aqui, ouvinte, o que ele está achando dessa história aí, que a gente já começou aqui. Vamos ouvir. Uns acham que sim, outros acham que não. Vamos ver. Vamos ver. Rapaz do Senhor, eu sou Esther de Duque de Caxias. Pois é. E eu não acho que o cancelamento é coisa de arrebatado, porque Jesus não nos ensinou a excluir as pessoas. Ele nos ensinou a amar cada um, né? Então, não acho que é coisa de arrebatado. Ó, Esther deu a opinião dela aí, dizendo algo importante, né, Dedé? Essa era a sua igreja, né, Dedé? É membro lá, Dedé? Não, mas se quiser ser, tá aceitando. Quantas estão abiertas, né, Dedé? Pode ir, né? Eu tenho. Boa tarde. O Deus diz, o Dedé está liberando. Rádio 93, do pastor Ezequiel de Pia Betá. Fala, pastor. O que acontece hoje é crente cancelando o crente. Podemos estar orando pros irmãos e ajudando em oração. Aí, você é teu vice-presidente lá, né, Dedé? Pastor também, né, não? Ué, porque tá concordando aí o que você falou, ué. Tá fechado contigo. É, come Bíblia, gente. Boa tarde, abenbatados. Aqui é Gerson Molasco de Sepetiba. Você tá narrando futebol. Eu cancelo, sim, as pessoas que vêm com são das couves, são nof, são do ceado, sei lá. Esses são de tudo aí. Eu sou de Deus. Quero saber de Deus. Ele cancela. Esse aqui cancela, né? Então, muito bem. A gente teve dois aí que não cancelam. Eu não entendi nada do que ele falou. Boa tarde, abenbatados. Aqui é Gerson Molasco de Sepetiba. Eu cancelo, sim, as pessoas que vêm com são das couves, são nof, são do ceado, sei lá. Esses são de tudo aí. Eu sou de Deus. Eu quero saber de Deus. O são das couves, do ceado. É que ele não quer falar o nome dos santos, né? Aí tá dizendo sobre o são. São. É são. Bom, então tá aí, ó. Um que diverge aí do que a maioria tá dizendo, que cancelar não é, não rola. Ele falou uma opinião aqui diferente sobre a questão. E vamos lá. Chamar o Vaguinho aqui, a baila aí, o assunto. Vaguinho, fala aí, Vaguinho. Por que você disse que cancelar, em alguns momentos, é algo que realmente é necessário? Conta pra gente. Porque tem coisas, tem pessoas que a gente vê realmente que não condizem as suas atitudes, seus pensamentos, suas práticas. Não condizem com aquilo que a gente prega, com aquilo que a gente vive. E por que de seguir pessoas como essas, que não nos edificam em nada? Então, a minha opinião, quando eu falo que o cancelamento é necessário, é quando a gente vê pessoas com conteúdos que não nos dizem, não nos beneficiam em nada. Não nos edificam. Não nos edificam em nada. Eu queria colocar o irmão no meio do fogo, mas quando uma pessoa, às vezes, também cancela, é porque ela não tem, de repente, conteúdo pra responder a outra. Porque quando ela tem o conteúdo, ela não é amarrada com o que aquela... Não, é que, na verdade, na maioria das vezes, quem cancela está indo contra a opinião do outro, está indo contra o comportamento do outro. Ele quer que a pessoa aja de acordo com o que ele acha que é o correto. Eu sei, Bispa, mas eu estou perguntando... Bispa, não, aposto lá. Aposto lá. Vai começar a briga. Dependendo do argumento e dependendo do que você está vendo ali na bio da pessoa, até convém você argumentar alguma coisa, mas você vê que tem pessoas que já estão ali com o intuito de... Mente diabólica. A mente completamente contrária àquilo que a gente pensa, por mais que a pessoa já está... Opinião formada. Opinião formada contra tudo aquilo que você defende. Então, tem pessoas que realmente não valem. É sacudir. Jogar pélula aos porcos. É, jogar pélula aos porcos. Não convém você ficar ali perdendo tempo. Nenhum argumento vai convencer essa pessoa. Não vai. Já está preparada. Não quer confusão. Ela quer barraco. Ela quer barraco. Ela quer contrariar. Ela quer contradizer tudo aquilo que a gente acredita. Ela quer mais é lacrar. Na verdade, as pessoas hoje estão mais preocupadas em colocar suas opiniões, mesmo que sejam contrários aos princípios que a gente tem. mais para lacrar do que para defender até uma coisa que ela sabe que é benéfico para sua casa, para sua família, para sua vida. Mas a gente vê isso acontecendo diariamente na internet. Então, esse tipo de pessoa, esse tipo de gente, esse tipo de pensamento, de atitude, a minha opinião é que cancele. Muito bem. Ô, Alexandre, posso só uma pergunta para a pastora rapidinho? Claro, Dede. Pastora. Dede, olha só. A casa é sua. Você não precisa pedir, não, cara. Não sei o que deixa ou deixa de deixar. Só você perguntar, meu irmão. Essa casa não é sua casa. Ele fala, Alexandre, posso perguntar? Ele não manda nada aqui, não, rapaz. Dede, a boca no microfone fala, né? Dede, já que a casa é sua, deve fazer uma pizza aí, alguma coisa. É, Dede. Manda fazer um café para a gente, cara. Uma bota engarrafada realmente, querido. Aí é que o negócio está feio. É, o negócio está feio. Ô, pastora, eu entendi aqui o nosso irmão Vaguinho falou, mas tem um texto na Bíblia que chegam perto de Jesus, e Jesus conhecia a malícia daquele povo. Qual era o povo? Era o povo de Satanás. É esse povo. Não implica com o Dede. Deixa o Dede. Os ouvintes têm dúvidas. Ele já tem dificuldade com catenar o pensamento. Você interrompe o rapaz. E aí, pastora? Ah, sim. Jesus falou, dá acesso, quer de César. E Jesus continuou respondendo a essas pessoas. Aí você está lá e sabe que o camarada tem uma malícia. Você sai fora ou continua respondendo ele? Olha, eu acho que se você percebe realmente uma malícia, em muitos momentos é melhor realmente se retirar. Você só não tem a mente de Cristo? Tem a mente de Cristo, mas tem discussão que não vale a pena. Não é sábio. Mas Jesus discutiu, ele usou sabedoria, igual o de Salomão. Pois é. Não precisa sair do salto, não. Dependendo da situação, eu acho que é melhor se retirar. Há tempo para tudo debaixo do sol. É, depende da situação. Tempo de calar, tempo de sorrir. Deixa eu só falar aqui, porque algumas pessoas... Agora a moda é essa. Isso é uma onda. Esse negócio é cancelamento. Isso é coisa nova. É uma tendência. 2019 para cá. Só para situar algumas pessoas que estão ouvindo a gente. Gente, uma pessoa ser cancelada significa que ela fez, como a Lili já falou, que já fez ou disse alguma coisa errada, que não é tolerada no mundo de hoje, do politicamente correto, por exemplo, em que muitas pessoas passaram por essa desconstrução, que eles chamam de desconstrução social. Algumas pessoas, no entanto, possuem vivências diferentes e não conseguiram ou não conseguem ainda enxergar os seus erros antes de terem sido rechaçadas na internet. Porque, assim, às vezes você já tem um conceito de educação, de criação, de formação, seja ela qual for, e você ainda não se adaptou a essa mudança que é muito frenética. As coisas mudam muito rapidamente. Aí vai lá para a internet e acaba exprimindo os seus conceitos, falando algo que não é aceito lá naquele grupo ou pela atual sociedade. E essa pessoa é cancelada. Porque, como dissemos aqui, a internet é muito rápida. E é imperdoável, né? Eu acho que ela não tem pena de ninguém. Vacilou, cancelou. Não leve consideração. Será que a gente não podia, ao invés de falar assim, tem que cancelar mesmo e tal. A gente não tentar ver como essa pessoa pensa, de que década ela é, como era a sociedade na qual ela foi instruída, como ela aprendeu, ao invés de estar cancelando de cara. Acho que está faltando um pouco disso, né? De empatia para ver, tentar ser maleável, flexível, né? Não tem jeito, pessoal. Mas também é um tipo de cancelamento que dura 24 horas. Ah, é? Fale sobre isso, Lili. É, porque no outro dia, uma outra pessoa já sobressai nesse cancelamento, e aquela que foi cancelada já esqueceu. O pessoal já passou. É tão rápido, gente. O tribunal, o TSI, o Tribunal Superior da Internet, eles precisam de todo dia alguém para ser cancelado. Tem que ter. Tem que ter todo dia alguém para ser cancelado pelo TSI, Tribunal Superior da Internet. É. Pois é, e o... Juízes, ministros, embargadores da internet. Exatamente. E o que fica muito antagônico nessa história, tipo o cancelamento que a Lili falou, até que é tranquilo. Ah, 24 horas, acabou, já esqueceu. Aquele que cancelou já virou a bola da vez. Então, assim passa. Mas tem casos que prejudicam realmente a vida da pessoa e chega a ponto da pessoa ser demitida do trabalho, enfim. Então, num caso como esse, acaba sendo antagônico. Porque se a pessoa vai para a internet achando que lá é terra de ninguém, todo mundo tem liberdade de expressão, pode falar tudo, como é que vai cancelar o outro que também está fazendo a mesma coisa? Está colocando a sua opinião. Então, realmente é uma coisa muito louca. Muito bem, a gente vai continuar falando nesse tema aí, mas agora eu quero ouvir. Vaguinho, você vai cantar para a gente ao vivo aí ou a gente vai tocar aqui? Não, vamos tocar aí que é mais bonitinho, né? Ah, então tá bom. O arranjo tudo mixado, masculizado. Isso aí. Bora até encontrar. Gastamos um dinheirão no estudo, né, Lili? A gente vai para o estudo, gasta um dinheirão para pagar os músicos, pagar os estudos que não são baratos. Não são baratos. Mixar, masterizar, almoço. Bora ouvir então a música aí. Uma rádio como a 93... Vamos tocar direito esse negócio, né, Vaguinho? O alguém tem o calor de Deus. Não, o calor não. Na rádio é ali. Bom, quem manda é ele. O Vaguinho falou que quer ouvir aí. Quando a gente vai para o estudo... Vamos ouvir a produção. É. Alexandre, quando a gente vai para o estudo, gravar, gastar dinheiro, mixar... Aqui não é barato, né, Vaguinho? Bora, jejua. É para fazer uma coisa que tenha qualidade para quê? Para tocar onde? Na rádio! E é o que vai acontecer agora em 3, 2, 1... Até encontrar o Senhor! Eu vivia sem perspectiva Sozinho na vida Num mundo sem cor Não sabia O que de mim seria As margens da vida Não tinha valor Até encontrar o Senhor Até encontrar o Senhor Até encontrar o Senhor Até encontrar Agora que encontrei não vou desgrudar Do seu amor que me alcançou Cansei da solidão, agora eu sou feliz Chorei demais, meu Deus, como eu sofri Até encontrar o Senhor Até encontrar o Senhor Até encontrar o Senhor Até encontrar Até encontrar Até encontrar o Senhor Até encontrar o Senhor Até encontrar o Senhor Até encontrar Eu vivia Sem perspectiva Sozinho na vida No mundo sem cor Não sabia O que de mim seria As margens da vida Não tinha valor Até encontrar o Senhor 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 Agora que encontrei não vou desgrudar Do seu amor que me alcançou Cansei da solidão, agora eu sou infeliz Chorei demais, meu Deus, como eu sofri Até encontrar o Senhor Até encontrar o Senhor Até encontrar o Senhor Até encontrar, até encontrar Até encontrar o Senhor Até encontrar o Senhor Até encontrar o Senhor Até encontrar, até encontrar Até encontrar o Senhor Ainda bem que eu te encontrei, Senhor Até encontrar o Senhor Na minha vida, enfim, tudo mudou Até encontrar o Senhor Agora eu sei que eu sou bem mais feliz Tua palavra é minha direita Te dou meu louvor Com todo amor Até encontrar o Senhor 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 ao vivo nós arrebatados que maravilha é forte, é forte se você tem, entre 35 e 45 anos de idade agora, Vaguinho hoje o nome é cancelamento mas quando você se converteu, por exemplo e começou com o samba e pagode na igreja, sofreu muitas represárias, muita discriminação tipo de gente indo embora dos cultos, levantando ah, que isso isso era uma espécie de cancelamento, Vaguinho? olha, não chegou a acontecer isso não, mas você viu algumas pessoas assim torcendo o nariz, mas o que eu sempre fiz, eu sempre no começo que eu era convidado para ir nas igrejas eu sempre começava com o meu testemunho falando o que Jesus fez na minha vida como me libertou, de onde eu vim da carreira toda, do secular tudo aquilo que a gente fez no samba e no pagode e depois quando eu entrava louvando as pessoas entendiam perfeitamente de onde Jesus tinha me tirado foram vinte e poucos anos na carreira secular mais de cinco milhões de discos vendidos músicas de sucesso com Molejo, El Chan Sorriso Maroto Negritude Júnior tem muitas músicas aí que tocam até hoje que são de minha autoria então quando a gente dá o testemunho começa teve uma ocasião que eu fui cantar numa igreja Assembleia de Deus de Santos uma igreja centenária uma Assembleia de Deus e quando eu cheguei o rapaz que tinha me convidado pra ir falou pra tu dar o testemunho e canta uma música que não seja pagode que nunca cantaram samba nem pagode essa igreja é uma igreja centenária o pastor nunca cantou pagode aqui, tá legal mas primeiro você vai dar o seu testemunho dê o testemunho conter o que Jesus fez na minha vida como Jesus me libertou da cocaína das drogas da prostituição o que Jesus fez na minha vida como eu vivia como restaurou meu casamento através da minha esposa Fabiola e aí chegou no final eu falei você vai cantar uma música aqui que é a música que eu costumo evangelizar nas comunidades do Rio de Janeiro que tem por título o dono da boca mas eu vou cantar uma outra música que essa é samba vou cantar uma outra música o pastor que tinha mais ou menos 80 anos levantou meu filho depois desse testemunho você pode cantar o que você quiser na minha igreja e aí eu entrei cantando aí eu entrei cantando assim como é que foi a música pra quem não me conhece eu sou o dono da boca o dono da boca pra quem não me conhece eu sou o dono da boca olha a boca aí o dono da boca quando eu olhei a igreja tava muita gente com o olho arregalado assim sem acreditar o que tava acontecendo aí eu cantei a segunda parte a boca que prega que louva e que ora o dono da boca a boca que dá aleluia e dá glória glória o dono da boca a boca que canta canção de louvor eu sou o dono da boca a boca que traz a palavra de amor meu Deus o dono da boca aí pronto a igreja já tava toda de perto todo mundo é glória aleluia todo mundo no mistério o pastor canta mais dois sambas aí meu irmão as pessoas às vezes ficam preocupadas com o ritmo com o gênero musical mas não é é o que está na palavra é o que você está transmitindo através da música né e pra quem fez músicas que o Brasil inteiro canta até hoje eu fazia mais músicas por exemplo muita gente não sabe mas ó quem samba com mole samba é diferente já ouviu Lélia? é uma benção se louvou essa música é de minha autoria brincadeira brincadeira de criança que foi só tanana tanana também o mal tá querendo voltar também era minha me segura Jesus me segura Jesus também era minha então foram muitas músicas de sucesso que eu fiz no secular que botava as pessoas pra cantar pra dançar o El-Chan também gravou alguma calma que eu não vou mostrar o El-Chan eu vou começar a repreender aqui sorriso maroto flip shot negrito foram muitas músicas então você não chegou a sofrer esse canção eu acredito que Deus quando me chamou quando me escolheu quando viu um coração disposto a se arrepender e viver de integridade com a sua palavra tinha um propósito né essas pessoas que viam o Vaguinho cantando Marrom Bombom a mina de fé a mina de fé hoje quando elas ouvem a batucada e entra a voz do Vaguinho cantando uma mensagem diferente eu tenho certeza que elas prestam atenção amém graças a Deus agora a pastora Daniele Queiroz você ouviu aí o testemunho do Vaguinho o que as pessoas se acham se sentem no direito de cancelar as outras pessoas é os semideus eu acredito é eu acredito que é exatamente a soberba no coração do homem né que faz ele se colocar superior aos outros e e achar que tem esse direito de de cancelar de eliminar de excluir pessoas eu acho que nós temos todo o direito de discordar principalmente daquilo que está fora dos nossos princípios e temos todo o direito de nos posicionarmos mas quando você é humilha um outro ser humano isso saiu do caráter cristão isso saiu de um caráter herético eu acho que parece mais com o caráter de satanás mesmo pastora você já foi cancelada por alguém? ah devo ter sido né nem sei eu acho que eu acho que devo ter sido você não colocou publicamente né é aqui ó pois é mas aí a gente eu tô com trauma sou cancelado toda hora meu Deus vamos levantar uma oração pelo Dedé hoje não precisa não mas ó eu jogo jogo pra Deus e prossigo porque confio no Senhor mas deve ter sido né sempre tem um ou outro sempre tem sempre tem sempre tem só Jesus na causa belo nome agora é verdade bom 3 horas e 57 minutos na internet todo mundo tem opinião sobre tudo todo mundo acaba sendo uma espécie de especialista todo mundo é especialista em algum assunto parece que todo mundo sabe de tudo e os especialistas surgem sempre nos momentos em que os assuntos estão em evidência no strange topic lá no alto todo mundo vira entendedor de tudo exatamente eu adoro por exemplo eu tava vendo um dia desse o pessoal quando fala de vacina você sabe qual era a marca da vacina que você tomou pra sarampo você sabe o que você tomou pra rubéola ninguém sabe hoje todo mundo é especialista em vacina todo mundo é especialista é verdade apesar de que essas vacinas que você falou passou por todos os testes foram 10 anos pra poder ser feita é só daí que a gente tá usando tem 6 meses é por isso que gera toda essa polêmica é outra história mas então aí o que acontece todo mundo sabe de tudo todo mundo tem opinião acabei de emitir a minha aqui agora em relação a vacina e tal e a gente acaba não querendo ouvir o outro lado se não gosto eu vou cancelar não gosto do seu papo não gostei do que você falou que você postou da forma que você falou então é o seguinte eu não quero nem saber eu vou cancelar essa pessoa então muitos existem muitos donos da verdade na internet muitos perfeitinhos muitos perfeitinhos agora eu pergunto Jesus defendia as pessoas vamos colocar aqui que eram canceladas na época em que ele vivia na sociedade dependendo da pessoa sim por exemplo aquela mulher pecadora por exemplo ela mesmo eu estava lembrando dela eu também estava lembrando da mesma mulher porque todo mundo só lembra dela porque é mais forte ela foi assim a cancelada com apedrejamento mas Jesus teve sabedoria Jesus não foi partidário Jesus teve aquela sagacidade do espírito de jogar para a galera responder e aí não teve como igual um argumento ninguém tinha não tinha como não tinha como anterior que eu mais ou menos fiz para a pastora será que às vezes nos falta mais um pouco de sabedoria tipo assim igual o Salomão quando era para dividir aquelas crianças Salomão teve a sabedoria naquele momento para lidar talvez com essas pessoas que não tem sabedoria nenhuma em vez de cancelar elas tentar pedir a Deus mais sabedoria porque hoje para alguns entrar na internet algumas pessoas que entram na internet ela não tem sabedoria nenhuma é porque não dá tempo as pessoas querem escrever rápido até conseguir a sabedoria naqueles cinco segundos não tem como você tem como investir a opinião rápido ali para você subir o seu negócio subir você ganhar coração e curtir o seu comentário olha aí pastora essa geração aí pois é eu fui comentar e vocês querem de volta às aulas eu acho que tem que voltar às aulas meu Deus do céu para que eu fui escrever? olha veio tanta gente brigando comigo você não tem família você não sei o que lá você eu falei gente mas está todo mundo no trem está todo mundo no BRT está todo mundo trabalhando as crianças não podem voltar para a escola não vai para a Delta vai para a Delta eu falei eu quero saber do inferno da Delta a gente vai estudar vamos estudar e todo mundo ficou me cancelando mas eu mantive firme a minha opinião eu poderia muito bem retroceder e falar assim não é verdade vou apagar meu comentário porque eu estou com medo não eu acho a minha opinião é essa e por favor se não querem respeitar podem ficar contra mas essa é a minha opinião sabe sabe o que eu acho Dedé eu acho o seguinte que as pessoas que vão para a internet elas vão ali com um personagem social mas bem lá no fundo o que mobiliza a internet é o coração que está por trás das pessoas por isso que tem gente que cancela os outros por isso que tem gente que não tem sabedoria nenhuma enfim porque o coração já é dessa maneira está lá cheio de adoecimento emocional cheio de seta na cabeça e desceu aí pronto vai para a internet acaba colocando para fora para colocar isso para fora lá já que não conseguem colocar isso para fora dentro da sua casa é isso aí no seu hall de amigos e nem tem coragem de se avaliar e encarar que precisa tratar das suas feridas emocionais das suas dores dos seus traumas liberar perdão então a pessoa vai com o coração todo cheio de treva para a internet e acha que lá ela pode despejar no primeiro que aparecer com a opinião contrária acredito que seja isso sabia muitas falas se tornam gatilhos para quem já está enfim todo atribulado é verdade é verdade assim aponta tudo para isso agora pastora existe também uma forma que a gente pode discordar das opiniões das pessoas sem precisar cancelá-las nem ser cancelados o que está faltando é respeito no debate público na área do debate igual aqui a gente vê que Lili e Dedé eles vivem se divergindo entre os meus irmãos mas eles se respeitam se amam como irmãos não se amam não são amigos a gente suporta não suportai-vos uns aos outros em amor em amor eu suporto a cruz de isopor eu sou solano daquele que come legume e não cultuo eu critico aquele que não corta e eu como legume e como tudo e eu não como legume come sim que você fez o jejum daquele homem lá vamos voltar aqui olha então o que acontece existe uma forma da gente ser educado está faltando a educação respeito pelas pessoas é, eu não tenho educação não você fala uma coisa lá com a pessoa você viu eu já fui já fiz comentários e a pessoa levou para o outro lado eu senti que realmente eu não estava fluindo aquilo ali eu parei então não vários são nomes muitos nomes às vezes você vai falar alguma coisa aí a pessoa entende porque a comunicação também tem isso a letra é fria a letra não escuta o teu tom de voz você escreve então a forma o espírito que o leitor está é o espírito que ele vai imprimir na leitura então se ele está com o espírito de briga, de guerra ele vai ler o teu texto com o espírito de que você esteja guerreando e brigando com ele quando na verdade você escreveu na maior paz na maior tranquilidade mas ele não ouviu a tua expressão não ouviu o teu olhar não escutou o som da tua voz o timbre da tua voz então aí fica a interpretação do texto seco pela letra a letra por si essa palavra pode soar mal é aí que começam os debates as contendas as porfias essa parada toda acontece e ficam coisas gigantescas ou estou errado? não, você está certo e eu acho que aquela fala que o Dedé trouxe no começo que ele me fez a pergunta sabedoria eu acho que agora é um momento assim que tem tudo a ver falar sobre essa sabedoria tem questões na internet que você vai lá responde a primeira aí você vê que a pessoa está com espírito de contenda ela está ela está é o gadareno muito bom pois é está lá gadarenando assim está gadarenando como se não houvesse amanhã está lá como se não houvesse amanhã o irmão incorporou o gadareno e foi embora na rede então então no caso como esse eu acho que quem está tipo ligado no espírito ou pelo menos quem está mais educado tem que cortar tem que cortar o assunto deixa o gadareno lá se debatendo e ora por ele porque não vai valer a pena a palavra fala isso em provérbios que você entrar em discussões com um tolo você se faz tolo junto com ele então não vale a pena ô Vaguinho a pastora só pegando um gancho a gente acabou de falar aí agora você acha que os nossos líderes tinham que falar mais sobre a questão da educação nas redes sociais que você vê muitas pessoas sem educação que fala qualquer coisa eu falo o que eu penso o que vem na minha lata e ninguém tem nada a ver com isso olha nós que somos evangélicos até para seguir até para seguir alguém até para seguir alguém tem que ser que eles que estejam com seus mesmos pensamentos porque a gente sabe que hoje nós temos várias denominações e existem pensamentos um pouco diferentes de um do outro de uma denominação da outra de um pastor de um líder para o outro é por isso que eu só sigo o líder que eu vejo que tem o pensamento parecido com o pensamento do meu líder com aquilo que eu também penso com aquilo que eu também pratico e infelizmente a gente sabe que a gente tem até pastor esquerdista ih Jesus olha aí pastor esquerdista no nosso meio muita coisa a gente tem a gente tem no nosso meio pessoas que se dizem pastores evangélicos que defendem aborto que defendem tudo aquilo que é contra os nossos princípios então até para seguir alguém da nossa religião você tem que estar ali em comunhão e de acordo com aquilo que ele pensa que você pensa também que você defende porque até no nosso meio tem pessoas que não convém a gente seguir é forte isso daí bom não só líderes não mas cantores também pessoas também que você sabe vocês estão me entendendo eu não estou entendendo nada isso no Brasil não acontece nós fizemos uma cestinha de oração e trabalhamos com o nome agora agora porque como é que Deus vai saber como é que Jesus vai saber eu disse que o profeta do Velho Testamento era a vida revela se Deus te revelou fala logo agora nós estamos unidos em comunhão para queimar a cara do cão mas o cão já está queimado está dentro do fogo começa com deixa isso para lá bora cantar bora cantar bora a gente volta aí daqui a pouquinho porque tem muito ouvinte participando aqui a gente tem que dar voz ao povo bora ouvir essa música bacana aqui coração de um adorador de um pecador coração de um pecador coração de um pecador a gente vai ouvir agora com o vaguinho é nova essa música também é nova essa música a gente lançou tem três meses até encontrar o senhor a gente lançou tem quinze dias e essa até encontrar o senhor fica na cabeça tem três meses até encontrar o senhor até encontrar o senhor é de autoria minha do Felipe Silva também que é pastor hoje foi autor de muitas músicas de sucesso do Belo Momozinho hoje é pastor da Madureira abração Felipe Silva está ouvindo a gente e o coração de um pecador eu tive a alegria de fazer junto com o meu filho de compor com o meu filho Cainã meu caçula 17 anos dá um beijão está ouvindo a gente lá também é uma música que fala muito sobre o meu testemunho que a gente às vezes pensa que o senhor nos escolheu porque era famoso porque tinha sucesso porque era conhecido mas não é nada disso o senhor ele só quer um coração disposto a se arrepender para ele poder fazer morada e você viver em comunhão com a palavra de Deus maravilha então a gente ouve a partir de agora coração de um pecador vaguinho o que me deu queimado eu pensava que fui escolhido pelos dons talentos que estão comigo mas não foi nada disso que chamou sua atenção foi o coração de um pecador de um pecador o que ele viu em Pedro ele viu em mim o que ele viu em Paulo ele viu em mim é aquela pecadora que lavou e ungiu teus pés ele viu em ti por isso ele voltou pra cumprir a missão de resgatar o plano da sua criação e quem ouve o teu chamado se limpa dos pecados para viver com ele em plena comunhão ele morreu mas ressuscitou na cruz me libertou a se cumprir enfim o plano que ele fez pra mim o que ele viu em Pedro ele viu em mim o que ele viu em Paulo ele viu em mim e aquela pecadora que lavou e ungiu seus pés ele viu em ti ele viu em ti por isso ele voltou pra cumprir a missão de resgatar o plano da sua criação e quem ouve o teu chamado se limpa dos pecados para viver com ele em plena comunhão ele morreu mas ressuscitou citou na cruz me libertou pra se cumprir enfim o plano que ele fez pra mim e que ele fez Ele morreu, mas ressuscitou, na cruz me libertou, pra se cumprir, enfim, o plano que ele fez pra mim. Ele morreu, mas ressuscitou, na cruz me libertou, pra se cumprir, enfim, o plano que ele fez pra mim. Vaguinho, nós arrebatados, que isso aí, musicão, olha, tá vendo? Não, é um nem dois, irmão, são três, dois arrebatados, é nóis, agora quatro horas, treze minutos, e aí, Vaguinho, um outro estilo, né, um estilo aí mais de adoração, quem acha que o Vaguinho só canta samba e pagode, tá aí, ó. Pois é, a pessoa às vezes fala, você faz outro tipo de música, tem muitas músicas que não são em ritmo de samba, inclusive músicas gravadas pela nossa grande, 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 querida Lili, nem gosta muito dela, Elane Martins. Poxa! É mesmo, é? Poxa, Lili! Conseguiu? Vamos! Três músicas gravadas pela Elane, é Minha Casa e Eu, que é minha, do meu filho, Vaguinho Júnior. É Roche na Balávia, que o pessoal aí gosta demais. És a Roche na Balávia. Sabia, Lili, que essa música é minha? Sabia, não. Tantas razões. A Elane gravou uma versão em português e em inglês também, tenho tantas razões pra dizer que também é minha, mas é até ruim você cantar uma música que a Elane gravou. Ah, não, esquece. A diferença é que vai ser cancelado, né? Bom, falar em cancelado, pastora Daniele Queiroz, uma coisa é a pessoa não gostar do estilo, não gostar do que a outra falou, do assunto, não gostar do estilo do artista, não seguir e tal. Enfim, outra coisa é fazer aquela militância virtual, né? De fazer propaganda contra, mandar todo mundo, vai lá no perfil do fulano, do ciclano, vamos lá detonar, porque isso acontece, chama lá em box, tem uns grupos que são especialistas para isso. É, agora se diz o nome a máfia digital. A máfia digital, né, que seja. Meu Deus. Então, aí acaba fazendo campanha para cancelar essa ou a outra pessoa, isso passa a ser ainda pior, pastora, é mais grave do que uma pessoa por si só, né? Falar, eu não quero mais seguir esse cara e falou que eu não gostei, eu não quero tal. Ela tomou essa decisão sozinha. E quando tem esses grupos, né, que fazem campanha contra? Pois é, na verdade isso aí passa a ser uma espécie de um lixamento, né? Olha que situação, dependendo da proporção, pode até ser considerado um crime. Teve um famoso que brigou na justiça e conseguiu ganhar, porque aconteceu isso com ele. Eu não lembro agora o nome dele, mas foi um caso que aconteceu isso. O cara foi tão cancelado que ele foi para a justiça brigar. Então, o que eu vejo é o seguinte, que quando a internet começou, ela começou como um mundo paralelo. Mas hoje em dia não é mais um mundo paralelo, o mundo virtual se tornou vida real, né? As pessoas estão na internet o dia inteiro, a gente está ou na rede social, ou está ouvindo um podcast, está ouvindo uma música, enfim. A sociedade está no mundo virtual, não tem como mais a gente ignorar isso. Então, uma medida como essa tem que ser olhada com a seriedade devida. Ô, pastora, aproveitando essa pergunta do Alexandre, nós que somos evangélicos, nós esperamos tudo do mundo, né? Do mundo, coisa e tal. Mas quando essas atitudes vêm do povo evangélico, é falta de maturidade, falta de conhecimento da palavra, falta de oração, o que está acontecendo isso? O povo evangélico vai para as redes e está manifestando coisa pior do que aqueles que não têm Jesus. Pois é, Dedé. Além de tudo que você falou, a gente também sabe que o apóstolo Paulo, ele falou uma coisa muito interessante naquele texto de Filipenses, é. Ele disse assim, eu aprendi a lidar com os falsos irmãos. Antes de declarar tudo posso naquele que me fortalece, ele menciona que ele aprendeu a lidar com os falsos irmãos. Então, no nosso meio, Jesus falou, ó, teve raposa, teve virgem louca, tem falso profeta, tem serpentes, tem falsos irmãos. Está tudo no meio do corpo de Cristo terreno. Está tudo misturado. Então, a gente que crê que está em Cristo, né? De fato e de verdade, a gente tem que saber lidar com isso, assim. Tem que saber que está ali, Judas, está tudo lá no meio. Agora, na igreja que vai ser arrebatada aí, só os salvos, só os salvos. Ô, irmão Vaguinho, deixa eu te cortar. Então, a pessoa que mandou aqui, eu falo, eu quero ver o Vaguinho cantar Corinho de Fogo. Ih, agora... Ih, olha aí. Todo dia, toda hora. Ao vivo agora. Vamos cantar agora. Vamos lá. Qual o tom? Só menor, só menor. Desde fogo, desde fogo. Que abriu o mar vermelho Eita, Deus! Deus de fogo, Deus de fogo É glória, Lili. Que não deixa ninguém tocar No fio do seu cabelo É mega ré É por isso que caiu. Deus de fogo, Deus de fogo Que te chama Pelo nome Alexandre Eu nunca vi Um justo mendigar o pão Eita, meu Deus! Aponta aí, aponta pra alguém, vai Tem a sua descendência Passa fome Ih, meu Deus! É forte, é o auxílio aí! De fogo, varão de guerra Ele desceu na terra Ele chegou pra guerrear De fogo, varão de guerra Ele desceu na terra Ele chegou pra guerrear Você tem que aprender Você tem que adorar Porque mais uma bola de fogo Aqui é cerada, nossa Se você tem homens ungidos Você vai contemplar Vai! Mas esse é o varão Esplandecente Lá da glória Glorificado Esse é o Deus Que dá vitória Olho de fogo Olho de fogo Sapato de fogo Olho renovo Mas desceu Miguel Arcângio de guerra Lá do céu Liza de fogo Varão de guerra Ele desceu na terra Ele chegou pra guerrear Ele chegou na guerra Ele chegou na guerra Valeu Foi bom demais Rapaz Agora Alexandre A pastora Deu lugar ali Deu lugar É O cabelo dela Até deu uma arrepiadinha Ali Meu Deus Fazer um pix Tá pensando Que era uma prancha Não, não É Então, pastora Dentro disso que o Dedé Falou aí Às vezes, né Uma atitude De uma pessoa Uma palavra mal falada Ou dita em momento inoportuno Que é chamada A palavra mal dita Mal falada Colocada Um julgamento Que a pessoa acaba fazendo Isso não só na internet Mas dentro da igreja Como o Dedé falou Como é que a pessoa Lidar com isso Agora vem a questão De como se lidar com isso Isso existe? Existe E aí, o que a gente faz Quando isso acontece Dentro da igreja Cancelar não pode O que a gente faz Doutor, pastora Pelo amor de Deus A pessoa que está Sendo cancelada No caso, né Como lidar com isso Exatamente Vai pro monte É uma saída Vai pro monte É uma saída Sabe o que acontece? Olha que interessante Jesus Ele falou Que a gente ia ser Cancelado pelo mundo Ele disse assim Olha Quando vocês forem Perseguidos Caluniados Por amor do meu nome Tenham isso Como uma coisa Tremenda Como uma coisa Uma bem-aventurança Então o que acontece? Tem gente que é cancelada Porque realmente Não vigia Entrou em discussão louca Entrou Sem vigilância Numa causa E aí não tem como Você jogar isso pra Deus Se foi o caso Da pessoa Que se meteu Onde não era pra se meter O jeito é pedir desculpas Se retratar E dar a volta por cima Agora Num caso Como Pessoas que são Perseguidas Sem causa Sem causa Eu acho que é realmente Recorrer ao Espírito Santo Pedir ajuda Ao Espírito Santo É pra que console Seu coração E de verdade Quem são as pessoas Que realmente Importam pra você? Quais opiniões Realmente importam Pra você? Nós temos referências De autoridade Na nossa vida Nós temos pessoas Que importam E pessoas que Não importam Tanto assim Então essa pessoa Que tá te cancelando Ela realmente Importa pra você? A opinião dela É realmente importante? Porque se não for Deleta Deleta e segue a vida A gente tem que Tá importando Com a opinião De Deus A nosso respeito Com a opinião Da nossa liderança Da nossa família Dos amigos Que valem a pena Agora Opinião De pessoas Que não estão Nesse raio de ação Só se for mesmo Dentro de um contexto Muito específico Ah, tô fazendo uma prova É Um concurso Aí Tem um jurado Né A opinião é importante Pra eu passar Mas No geral Quando alguém Cancela o outro Hum Tá sem amor Então Se essa pessoa Não te ama Enfim Não tá dando valor a você Você não tem que dar Tanta importância Assim a essa opinião Sabe Segue e vai Inclusive É Inclusive Eu acho que isso É muito legal Até pra quem é de ministério A gente sabe que Rádio 93 Todo mundo ouve O não crente O pastor Todo mundo tá ligado Na 93 Todo mundo tá ligado Aqui Todos Todos estão ligados Os cancelados Os não cancelados Tá todo mundo ligado Aqui Então Amém É isso aí Então assim Eu acho que Pro pessoal que é de ministério Que tá à frente do ministério É muito importante Ter essa Essa mentalidade Sabe Não dá tanta importância A opinião De quem não importa De quem não importa A gente tem que focar Na opinião de Deus De quem é autoridade Na nossa vida E das pessoas Tá chegando aqui Então no finalzinho Desse nosso bate-papo Bacana Tem muitos áudios Dos ouvintes aqui Que a gente vai ouvir ainda Mas eu quero agradecer aí Ao cantor Vaguinho A pastora Daniele Queiroz Por dar essa oportunidade Pra gente Pra falar aqui Esses assuntos Tão polêmicos Importantes Pertinentes Nos dias de hoje E quero também Ô Vaguinho Que você fale aí As suas redes sociais Você fala aí Na sua igreja Onde você vai estar Cantando aí Esse vídeo Isso Olha amanhã E na sequência A pastora também Está franqueada a palavra Aí tá pastora Daniele Maravilha Deixa eu fazer um convite Amanhã Eu vou estar na Devec Campinho Lá no Morro do Campinho Ali Com o pessoal da Devec Campinho Vou estar com a banda Lá ao vivo Às 18h30 Duas horas da tarde Vou estar na Catedral de Madureira Na reunião de obreiros Lá com o meu querido amigo Bispo Abner Ferreira Segunda-feira tem culto na Devec Mas eu quero fazer um convite Muito especial Pra sexta-feira Dia 7 Lili Lançamento do livro Da Fabiola Bastos Que linda Arrebentando O livro Quando ela O nome do livro A Mina de Fé A Mina de Fé É essa não né Sexta-feira No culto do Sobrenatural É dele É dele É teu Não Nossa Sexta-feira No culto do Sobrenatural Às 20h Lá na Devec Recria o culto Que eu e a Fabiola Dirigimos já há dois anos Culto do Sobrenatural Às 20h Nós vamos ter lançamento Do livro da Fabiola A Mina de Fé E vai ter a participação especial Da Ana Paula Fé E de Elayne Martins E banda Agora ninguém vai atravessar Dia 9 Dia 9 eu vou estar Na Assembleia de Deus Tempo de reconstruir Tempo de reconstruir Quem é o pastor Quem é o pastor lá Quem é o pastor nessa igreja Você vai Tem pastor não A gente já tá junto Ó Beijo Longas datas Fechamento aí Aproveitar e mandar um abração Aqui pro meu amigo Eduardo Dantas Tá preparando um churrasco Tô chegando aí no portal Daqui a pouco Eduardo Um abraço pro meu amigo Adriano Da Aliança Brasil Um abraço Adriano E mandar mais uma vez Um abraço Pro meu querido amigo Vereador Alexandre Esquerdo Pastor Esquerdo Parabéns pelo teu aniversário Cara Gente boa demais Parabéns Parabéns Pastor Vaguinho Deus te abençoe Obrigado Até dia 9 Obrigada Vaguinho Até dia 9 É perto da minha casa Escovou lá É Não quer levar pro churrasco 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 é quando? É hoje Vaguinho Rede social você não falou aí Qual que é a rede social? Fala aí Que é pra te liberar aqui No Instagram é Cantor Vaguinho No Facebook é Vaguinho Basta Página Vaguinho No Twitter Vaguinho Cantor Instagram a galera vai lá Cantor Vaguinho Pra poder A gente tá batendo papo aí Falando das novidades todas Um beijo pra minha esposa Fabiola Bastos Fabiola Deus te abençoe Valeu 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 Muito bom Quero Quero também Agradecer Esse convite de hoje É sempre muito bom Estar aqui Os arrebatados Têm essa proposta Super alegre Descontraída Mas sempre trazendo Um tema tão importante Amanhã É dia de culto Aqui na igreja Mas eu quero dar um destaque Pra segunda-feira Gente Já que hoje a gente Cantou Corinho de Fogo Aqui no ar Segunda-feira É um beijo Um beijo pro meu pai Gente Porque ele ama Corinho de Fogo Eu cantei em homenagem a ele Toda segunda-feira Toda segunda-feira Ele dá um jeito De me pegar Pra me botar Pra cantar Corinho com ele E aí não tem jeito Né É O lado Hiperpenteca Tem que vir pra fora E aí segunda-feira A gente vai estrear A consagração Lá na igreja À tarde Já tem o culto à noite Agora vai passar A ser o dia inteiro Vai começar Três horas da tarde Meu Deus Vai direto Isso aí Vai começar Na segunda-feira Agora Na igreja Batista Vale Rio Isso aí Uma batista Penta e encostada Pode cantar Um pagodinho lá Pastora Pode Pode O pessoal lá gosta Isso aí Minha rede social É Daniele Queiroz UFC De oficial Com dois L's Então um beijo Pra todos os nossos Ouvintes também E que Deus possa Nos abençoar Poderosamente Muito obrigado Pastora Daniele Queiroz Receba aí também Um abraço Toda a equipe da 93 Pessoal dos arrebatados Aqui Os irmãos da igreja Batista Vale Rio Tá bom Obrigado pela sua participação Vaguinho Obrigado também Por você aqui Beijo Aos nossos ouvintes Que estão acompanhando A gente aqui na live Não sai agora Por enquanto Porque a gente vai rolar Agora um clipe Maneiríssimo aqui Do Vaguinho Você vai gostar demais Você vai curtir Aí na live O clipe do Vaguinho Quem está no ar Pela 93 Vai ouvir no rádio Naturalmente E na sequência Finaliza então a live Tá bom Mas vamos lá curtir essa Valeu gente Abraço Fica por aí na live Agora Tchau YouTube Hoje a minha vida é do Pai E o Espírito Santo é quem manda Jesus Cristo é o antigo do meu sábado Eu andava no mundo Tentando encontrar Um sentido pra vida E andava no escuro Perdi bem a luz Sem ver a saída Sua tristeza no peito E meu gosto Mostrava uma falsa alegria Mas eu não sabia Mas eu não sabia Ah, eu não sabia Que na ignorância Havia em meus ombros Um pardo pesado Estava morto Em vida Atada por luz Ligado ao pecado Só havia uma chance De ter os meus passos Guiados na luz Minha esperança Estava lá na cruz Na cruz do Calvário De Cristo E seu inimigo E ressuscitou Me deu vida A boa abundância Enchendo meu peito De paz e amor Hoje a minha vida É do Pai E o Espírito Santo É quem manda Jesus Cristo É o motivo Do meu samba Hoje a minha vida É do Pai E o Espírito Santo É quem manda Jesus Cristo É o motivo Do meu samba Só havia uma chance De ter os meus passos Guiados na luz Minha esperança Estava lá na cruz Na cruz do Calvário De Cristo E seu inimigo E ressuscitou Me deu vida A boa abundância Enchendo meu peito De paz e amor Hoje a minha vida É do Pai E o Espírito Santo É quem manda Jesus Cristo É o motivo Do meu samba Hoje a minha vida É do Pai E o Espírito Santo É quem manda Jesus Cristo É o motivo Do meu samba Jesus Cristo É o motivo Do meu samba Jesus Cristo É o motivo Do meu samba Obrigado Obrigado No momento De libertar O último motivo Do meu samba É o Senhor Jesus Cristo Obrigado O inom E o trena O trois Do meu samba Do meu samba